Deixa eu fazer uma coisa Deixa eu ver se o tamanho da câmera Dá pra aumentar um pouquinho Eu tinha mexido no tamanho da câmera, eu fodi o tamanho da câmera Pronto Muito boa noite Vamos começar aí mais um dia E possivelmente o último, se tudo der certo De Spirit Fetter Hoje a gente vai terminar esse jogo Que é considerado de choro Dor, depressão, tristeza É... Completo abandono por Deus Se você quer sentir que Todos soltaram sua mão E te deixaram pra trás, esse é o jogo perfeito Pra isso É o jogo perfeito pra sofrer É o jogo perfeito pra chorar É o jogo perfeito então, né mano Que é o jogo que representa a vida Afinal, alguém faz algo além de sofrer e chorar? Acho que não Então... Aqui estão pedidos concluídos 85% Porque eu já tô perto de zerar o jogo É... A rapaziada que tá no meu barco é essencialmente Personagem da DLC, eu acho É... Enfim, eu acho que vocês vão se divertir Eu tô com aquela cachorra feia da puta lá A Helena No barco Também tá no barco o Jack O Jack foi meio arrombado também Mas o Jack agora é legal O Jack é nosso amigo É... Também tá no barco... Ah, a Lily é... É o espírito da irmã da... Da Estela Que eu não conversei com ela ainda, chat Porque eu acho que isso vai rumo pro fim de jogo Então eu tô evitando ela Tô evitando a irmã da Estela Tô deixando ela pra trás Se foda E aí, meu amigo Você tá bem? Opa, peraí Francis diz que esse é seu dia de sorte Que sorte é sua E uma nova tarefa Opa, deixa eu ver sua tarefa Hum... Ovelha ameaçadora O que é isso que eu peguei? Pera Peraí, chat Meu Deus Entrei na casa errada E tive muita tristeza Tá, vamo lá Chat, eu vou conversar com a Helena Eu vou começar a live de hoje conversando com a Helena A Helena é o personagem Que me tira do sério É o personagem que eu odeio É o personagem que me faz fazer quest merda É o personagem que me faz jogar jogo de plataforma É o personagem que eu detesto É o puro chorume das coisas que eu odeio em jogo Assim Que é o personagem que acha que... Foda-se, eu odeio a Helena A Helena é um cachorrinho muito fofo Mas eu odeio a Helena Eu espero me apaixonar pela Helena Porque até o presente momento Eu só quero que ela vá embora do meu barco, mano Tenho outra coisa pra lhe ensinar Sei que você é forte e não vai se deixar bater Preciso que me leve ao portal eterno Agora você consegue Não precisamos falar mais nada até chegarmos lá Paz Silêncio São bons hábitos a partir de agora Graças a Deus, Helena Vou até te dar um rango, Helena Você acredita? Finalmente, aleluia Ó, quer um peixe grelhado? Chate Toda vez que eu tentei abraçar ela Ela ficou putaça Eu não vou tentar abraçar ela de novo, não De vez em quando haverá um que se destacará É uma questão de números Alguns vão quebrar Mas mais cedo ou mais tarde Um deles vai eclodir Tá bom Vamos mandar a Helena, então A Helena quer ir embora Nossa, que pena, hein, rapaziada Eu vou até Mano, eu vou andando pro portal eterno Eu vou aproveitar essa viagem de paz e calmaria Não sei porque que a Helena pediu pra ir pro portal eterno já Essa lição parece fácil Sem conversa Só navegar até o portal eterno Ha, fácil Talvez não seja a palavra certa Eu não simpatizei com a Helena Então eu já tô levando ela pro portal mesmo O chat quer pra gente ter mais tempo com quem importa Está no bar conosco Jack Está no bar conosco a Helena O Buck Quer que a gente jogue um RPGzinho Com ele Eu tenho galinhas Oi, galinhas Eu tenho uma ovelha Ai, mano, o quarto deles Oi, Buck Comandante Seu humilde servo está precisando de Aham Ups, desculpa Mas é que é divertido, sabe Eu adoro ser o seu humilde servo E contar histórias e criar monstros E usar um escudo do mestre O que eu não gosto nisso tudo É que eu fico comprando É que eu fico comprando todos os livros E preparando tudo sozinho Mas o Bob, o Brian e o Jerome Até que são legais Tipo, eles podiam fazer um esforcinho a mais Mas o Brian é tranquilo E mesmo assim eu vivo Tendo que lembrar ele da mecânica Para flanquear Ha Eu nunca esqueci da mecânica Para flanquear, mestre Eu ou o Jerome Esse daí por outro lado É o total oposto Não dá mínima para atuação Só que é saber de enrolar os dados E encontrar brecha nas regras Ele me deixa pê da vida Mas pelo menos o Bob Sempre fica do meu lado Nessas horas Pensando bem Acho que ele entra no personagem Até demais, não é? Ah, enfim Quem sou eu para julgar? Volta aqui, Buck Eu gosto de você Vamos conversar Você está com fome, Buck? Eu te dou comida Volta aqui Caralho, Buck Volta aqui Vem cá Quer comida? Ó Será que você vai gostar de iogurte? Obrigado, comandante Mas estou com a vida cheia Não estou precisando agora Está com a vida cheia É coisinha bonitinha Eu vou pintar um abraço Amor Eu estou precisando de uma cor espiritual Meu mana estava bem baixo Fofinho Que bonitinha Estela, Estela, Estela Adivinha Eles finalmente corrigiram O segundo módulo Do livro das armas Também tem novas tabelas De dano crítico De armas Obras-primas De armas, obras-primas E regras de combate Mais claras E eu que estava prestes A desistir de vez De war War and worms Dungeons and Dragons Eu estava com medo deles Fazerem a mesma coisa Que fizeram na edição 2.5 É, eu sei Não estou medindo as palavras Lembra quando eles modificaram O sistema de conjuração de magia? Ah, como se WW Fosse um joguinho de criança Tipo Sorcery The Reunion Ah não Ele comparou com Magic The Gathering Cara, já tem um tempão Mas eu continuo O pé da vida com isso Ele fazendo referência A Magic e a D&D Eu amei É, Jack Eu não sei o que você gosta De comer Mas eu vou te dar um pêssego Porque tem formato de bunda Estou sem fome Quer um abraço? Também não quer um abraço Caralho, mas o barco Está só o sacode, hein Caralho, mas que porra é essa? Gente Deixa eu frear o barco Rapidão Gente Eu acho que o barco bugou Gente O barco bugou Gente Eu estou tonta O barco bugou Gente Eu estou tonta Que o barco bugou Meu Deus Cadê o Jack? Amigo Jack Jack Me ajuda Eu estou tonta Jack Eu vou gorfar Opa Acho que desbugou Caralho Caralho Cadê o Jack? A Helena Vou dar graças a Deus Que está indo embora Puta Pior que eu sei Que eu vou ficar triste Com a história da Helena No final Tá ligado? Jack Aqui Meu rei Você não está Você não está muito feliz Eu também não sei o que você gosta de comer Droga Chate O barco está tão vazio Estou falando 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 de forma triste Torrar meu saco A Helena não torrou meu saco Ela me deu uns desafios Ela ficou feliz com isso E acabou? Estela Estamos aqui Sei que tenho feito você se esforçar muito ultimamente Espero que entenda Todo mundo precisa de um pouco de disciplina na vida Para alguém que leva outras pessoas para o além vida Você está aguentando surpreendentemente bem Tenho um último pedido para fazer a você E não será nada fácil Considerando as coisas que andamos falando Você faria a jornada comigo? Claro que sim Obrigada A Helena se para a professora da Estela, né? E era uma professora bem rígida até Caralho Eu abri a live para me despedir da Helena Que triste Não achei que ia ser assim Logo de cara Na boca Tchau, Helena Só mais uma coisa Então, você foi minha primeira aluna neste lugar Acho que você não merece ser aprovada Mas não vou ficar chateada E você também não devia Você tem uma lição a aprender com isso tudo A vida já é difícil Não dificulte ainda mais As pessoas têm a capacidade de mudar Você tem a capacidade de mudar Você pode ser quem você quiser Sei que isso às vezes é uma tradição A passagem de um legado Um presente no final Uma relíquia Algo para você lembrar o meu tempo aqui Não quero... Algo para você lembrar o meu tempo aqui Eu não quero lhe dar isso Mas preparei algo ainda melhor Tarefas e pedidos do grande além Que você vai receber Um objeto inútil Não fará você pensar Mas algumas lições sim Helena Eu vou tentar te abraçar Ela odeia Ela não quer Ela ficou puta Ela tá brava comigo Eu queria que ela me abraçasse Pelo menos uma vez Com sorte Tudo isso acabará em breve Deixe-me pensar um pouco Tá bem Vou dizer logo Só quero dizer Sinceramente De mestra para aluna Estou muito orgulhosa Você foi ótima Por que você demorou tanto Para dizer isso? Hein Helena Eu queria muito ter ouvido isso antes Eu queria ter gostado de você antes Você tá fazendo que nem os professores da escola Que fazem você gostar deles Quando você tá se despedindo Por que você é assim? Por que os professores são assim? Caralho Toda jornada com a Helena É silenciosa Ela só fala Que ela tá muito orgulhosa E Mais nada Bom Bom Helena Foi um prazer Desculpa ter brigado com você É que você foi muito grosseira comigo Você foi muito ríspida Eu fiquei triste Andei pensando Quando chegarmos lá Talvez É só talvez Você possa me abraçar Vamos ver como estarei me sentindo Vê se não se acostuma Vamos Como que eu vou me acostumar Se você tá indo embora Pra sempre Nossa mano Essa cena Tipo Do Do personagem cruzando o portal É horrível pra todos os personagens É doloroso pra todos Pra todos Pra todos é ruim Tá ligado Porque é meio Tipo O meu único objetivo Era Deixa quieto Deixa quieto Que eu não consigo falar Não Que eu não consigo falar não Eu não consigo falar não Não Eu tô muito triste pra lembrar Achei Quem é aquela florzinha ali em cima É a irmã da Estela Mas eu não posso ir resolver isso aqui ainda. Porque eu acho que isso aqui leva para o endgame do jogo. Mas é a Lily. Ela só abraça a Estela. A Flor Delena. A Flor Delena é muito bonita. Um raminho muito bonitinho. Jack. Eu sei que está na hora de dormir, mas eu acabei de notar que você está acordado. Me dá um abraço. Aí sim, hein? Estava precisando. Queria ganhar mais abraços. Deixa comigo. Eu preciso descobrir qual é a sua comida favorita. Eu ainda não descobri, Jack. Será que você gosta desse rumo aqui? Ah. Também. O Jack dormindo no chão. Você não conhece o Jack, Bastê? O Jack, ele trabalhava num hospital. A gente conhece ele num hospital. E ele fica na casa de hóspedes porque ele fala que... Para ele está tudo bem dormir no chão. Porque os outros que precisam de casa, que tenham suas casas. Para ele tudo bem ficar no chão. Por isso que ele fica na casa de hóspedes. Por isso que ele fica na casa de hóspedes. Por isso que ele fica na casa de hóspedes. O Stanley ainda está no barco? Não. O Stanley a gente se despediu dele na última live. O Stanley foi complicado também. O Stanley foi difícil. Mas... Então. Tipo, eu meio que já tenho todos os recursos. Eu já não tenho mais nada a craftar. Eu não tenho mais nada a fazer. Meu barco já pode andar à noite. Eu já tenho tudo. Eu não preciso construir mais nada. Na verdade, tem uma coisa que eu preciso construir. Que o Jack me pediu. Que é a colmeia. Só que para fazer a colmeia, eu preciso participar da campanha de RPG do Bucky. Porque ele vai me dar a poção de XP. Então, eu estou esperando a campanha de RPG do Bucky rolar. Summer de ovo. Nossa, Obastei, quando eu descobri o que era Summer de ovo. Eu fiquei chocada. Porque eu não... Você estava na hora que eu descobri o que era Summer de ovo? Ou não? Não estava, amiga. Então, o Matt estava lá embaixo. Aí, eu estava tipo... Mano, o que caralho é Summer de ovo? Aí, eu mandei uma mensagem no WhatsApp para o Matt e falei... Amor, você por acaso sabe ou já comeu... Tipo, sabe o que é ou já comeu Summer de ovo? Aí, ele não me respondeu. Aí, eu falei... Amor! Ele quer... Aí, eu falei... Olha o seu WhatsApp. Aí, ele leu. Aí, eu falei... Você sabe o que é Summer de ovo? Aí, ele falou... Não. Eu falei... Não, é sério. Pensa muito, assim. Se você já não comeu algo com um nome parecido e tal. Aí, ele ficou um tempo em silêncio. Eu falei... Mano, Summer de ovo. Summer de ovo. Summer de... Aí, o Matt. Fala Summer de ovo rápido, várias vezes. Aí, ele começou a falar... Summer de ovo. Summer de ovo. Summer de ovo. Aí, eu falei... Amor, eu acho que Summer de ovo é essa merda de ovo. Aí, o Matt falou... Nem fudendo que eles iam meter essa no jogo. Aí, eu entreguei um ovo pro Stanley. E era... Summer de ovo. Era o ovo. Aí, ele conta a historinha que ele fala... Ah, isso aqui. O nome disso é ovo? Que estranho. Minha mãe sempre chamava de... De... Come Summer de ovo. Tadinho do Stanley, mano. Tá, eu preciso encontrar uma árvore... Onde eu vou jogar a campanha de RPG. É uma árvore ancestral. É essa? Não? A árvore tá falando comigo? Eu sou o oráculo. Estou vendo... Tem alguém escondido ali atrás falando comigo, né? Estou vendo... Visões de traições e provações no futuro. Estou vendo... Pesar, tristeza e perdas. Estou vendo esperança. Amor e esperança. Você voltará ao mundo com algo que simbolize a passagem. O pedaço de uma alma já pago. Um item de grande valor. Um óbulo. Mas, barqueira, não foi pra isso que você veio. Você veio buscar respostas. E você vai encontrá-las com estes simples números. Eita. Menos 185, menos 92. Estes símbolos mostrarão o caminho. O receptáculo de luz à espera. Ganhei um óbulo. Tá bom, Samer de ovo. Pera. Eu já peguei aquilo que tá ali em cima? Eu acho que não, né? Puta que pariu. Eu não abri o chapéu. Puta que pariu, Gabriela! Putz. Putz. Pera aí, gente. Que eu tô vivendo uma situação aqui. Aê! Aprendi a fazer curry de peixe. Ei, você aí. Meu nome é Megan. Sou chefe dos promoters dos Dice Boys aqui em Furogawa. Nossos fãs estão famintos. Fome diversos. Não pode crer. Aqui os Dice Boys são gigantes. O novo álbum, Warnings, Sacred Dog, vai fazer história. Vai ser sucesso de público e crítica. Fico tão feliz por eles. Eles já têm um tempo de estrada. Tá na hora de terem o talento reconhecido. Obrigada por trazer essas coisas. De nada, eu só trouxe o disco dos... Dice Boys. A minha vizinha tá gritando com o cachorro. É outra vizinha. Não é o vizinho. Ai, vamos lá. Comandante! Este é um dia pra ser registrado nos arquivos de outono. Será eternamente cantado por trovadores dos sete cantos. O oráculo despertou. Falou com você. Por mais crítico que seja o desafio, sei que você... Críptico que seja o desafio, sei que você encontrará a solução. Não tenho dúvida. Faça um teste. Ai, ai. Deixa pra lá. Acho que essa você mesma consegue adivinhar. Boa sorte. Quer um abraço? Não? Quer comer? Ai, você não pode comer fruta. Desculpa. Ensopadinho de carne? Assolutamente, você adivinhou que meu coração se regorgiza diante de uma boa refeição tradicional. Um acepife ancestral com épicas repercussões. Muito obrigado. Que os senhores de Uairon acompanhem sua jornada. Opa, desculpe. Cuspi um pouquinho em você. Ai, que delícia. Tá, eu descobri o que ele gosta. Ele gosta de comida tradicional, chate. Chate, vamos lá. O Buck disse que eu vou encontrar respostas em menos 185, menos 92. É menos 185, menos 92. Tá sério? É menos 185, menos 92. Tá sério? É menos 185, menos 93. Peraí que eu tô sem óculos, hein? Caralho. Pronto. Tô sem óculos. Tô sem óculos. Essa aqui. Não. Cadê a casa do Buck? Gente, cadê a casa do Buck? Putz. Achei. É aqui embaixo. Ah, como ele dorme fofo. O Buck dorme fofo. Ah, chate. Eu achei um agulho. Eu comprei um agulho. Ovelha ameaçadora. Quem avisa amigo é. Sempre alimente bem suas ovelhas. Eita, tem uma ovelha comendo uma rosa. Opa. Eu recebi uma carta. Depois de ver isso. O nome do bagulho é Postscriptor. Duas cartas de Helena? Mas a Helena já morreu. Oxi. Estela, ainda falta um pouco. Acho que você pode aprimorar seus postos. Seus postos, Helena. Falta um pouco o quê? Estela, já chega de descanso. Tenho algumas tarefas pra você. Pegue os detalhes com o Francis. Caralho. Por isso que a missão da Helena é mais curta, chate. É porque a Helena se comunica depois, porra. Ah, mano. Nem foder no que a Helena vai me dar mais missão. Porra, Helena. Ah, rapaziada. As memórias póstumas de Helena, não, mano. Deixa eu ver se o Francis vai estar aqui por perto. Memórias póstumas de Helena, não. Puta que pariu. Cadê o Francis? Aqui. Nossa, o Francis tava lá do ladinho de onde eu tava, hein? Putz. Semente peculiar. Até agora eu não comprei esse tal de semente peculiar. Mas, chate, eu vou fazer as quests do Bucky porque eu preciso dar tal poção de XP pra fazer a colmeia pro Jack. O Jack quer muito uma colmeia. Caralho, ela tá mandando carta do além. Então, esse é o ponto. Por isso que eu falei. É, gente, carta da Helena. A Helena tá mandando carta depois do limbo. Será que eu não consegui fazer a Helena atravessar, então? Será que ela não tava pronta o bastante? Opa, cheguei em um lugar. Altar escondido. A mesma vibe de comunicado de escola que chega dois dias depois do acontecimento. Não, mas então. A Helena mandou as cartas depois de morrer. Eu recebi a quest que se chama Post Scripting. Que é, né, escrito depois. Ih. Ah, campanha. A gente vai jogar RPG. Tá, deixa eu... O oráculo dizia a verdade. Comandante, essas matas sombrias guardam um altar de imenso poder. Altares antiquíssimos têm vontade própria. Imbuídos de poder divino de Haltaran, o sábio, eles só se revelam a verdadeira herdeira de Romalda. Posso descansar um pouquinho? Só você, a escolhida, é capaz de interagir com a magia deles. Só você, a estrela Mirim, pode empunhar a Archa da Justiça Divina. Vá, comandante. Invoque sua magia celestial e sussurre as palavras secretas. Que suas ações iluminem seu caminho. Vantagem no teste de perícia. Por que que eu tenho vantagem no teste de perícia? Ah. Explosão de luz. Eu só precisava de dois óculos. Eu tenho sete. O que que eu faço? Técnica secreta. Transcendi. Pressione Q pra irradiar luz eterna em todas as direções. Ai, meu ataque. Eu tenho ataque agora. Que mágico. Bendita sejam as onze estrelas. Não restam dúvidas. Você é a escolhida. A portadora da luz. O heraldo do sol. Aquela que fará fulgurar nossas almas e libertará nossa consciência das sombras sufocantes. Este poder que lhe foi concedido pelo próprio tecido deste mundo será nossa arma. Uma arma capaz de fazer frente até mesmo à Archa de Effeldor. O primeiro dos Dalar. Agora a... Ai de nós. Agora a... Ai de nós. Essa compraria deve se dissolver. A companhia argente cumpriu seu nobre propósito. E é chegado o momento de todos retomarem os seus remansos. Eu virei o Kian. Além do mais, o pessoal tem hora pra chegar em casa. Voltemos, pois é o Galeão. Onde então descreverem nossa próxima missão com assombrosa riqueza de detalhes. Além do mais, eu preciso reler minhas anotações. Foi boa a campanha hoje? Que bonitinhos. Olha eles interpretando. Esse aqui é o que não interpreta? É, ó. Esse aqui, chat, é o que o... O Bucky reclamou que não interpreta. Ai em vez de se apresentar como personagem, ele falou. Eu sou o Jerome, o meu personagem mais recente. É o M. Darill. Já te falei das mudanças nas regras de combate montado que entraram no último compêndio? Esse é o Hakim. É o Hakim falando. Oh, dá pra furar o jogo aqui, hein? Oh, você viu? Isso aqui dá pra quebrar o sistema. Esse é o Hakim julgando. Ixi! O Francis chegou rápido em mim, hein? Oi, Francis. Preciso lhe pedir um favor. Sim, sim. Eu mesmo. Um favor. Que estranho deve ser pra você. Ninguém deve lhe pedir favores naquele seu barco imenso. Escuta. Como caixeiro viajante, eu tô sempre à procura do próximo cliente. Nunca tenho tempo pras coisas simples da vida. Eu preciso estar pronto. Agora, agora, tenho uma tarefa importante pra você. Eu preciso... Eu preciso que você faça feira pra mim. Eu sei, eu sei. Eu não posso viver só de peixes e gaivotas por toda a eternidade. Dê uma olhada. Minha lista de compras pode parecer estranha pra você. Mas eu posso lhe garantir que é bem comum de onde eu venho. Puta, que pariu. Ele quer cinco chapas de eletro. Pra me dar um mapa do tesouro. Espera aí embaixo, amigo. Eu vou fazer suas chapas de eletro. Pra chapa de eletro, eu preciso de ouro e prata. Tá. Chat, vou fazer as chapas de eletro do cara. Espera aí. Ele me pediu pra fazer o mercado, né? Mano, o que o cara acha que eu sou? Ele me pediu pra fazer o mercado. Que putaria é essa? Ah, tenha santa paciência. O cara me pediu pra fazer o mercado, mano. O cara me pediu pra fazer o mercado. Tá, fiz prata. Vou fazer ouro também. Tá. Tá, vamos lá. Rola um diplomacia pra ver se ele te convenceu. A quem tem que convencer ele sou eu, né? De que eu não vou fazer essa missão. Ou quem tem que enrolar essa diplomacia é ele também. Porra, irmão. O cara vai me fazer fazer a feira, tá ligado? Por que ele precisa de chapa de eletro? Tá botando painel solar, porra. O cara tá instalando painel solar na porra do barco? O que porra é essa? Falei porra muitas vezes, porra. Porra. Cadê o bagulho que faz? Tira o gundum. O bagulho que faz tiriguidum aqui. Eu perdi o bagulho de fazer tiriguidum. Ah, tá. Não, não é aqui. Tá aqui, tá aqui. Achei. Chapa de eletro. Ah, agora. Agora, chat, é só 25 minutos fazendo chapa pro cara. Vou conversar com o Buck enquanto isso. Comandante. Comandante, infelizmente devo compartilhar uma informação sombria. É de meu amargo... É meu dever amargo iluminar sua missão vital. Não conseguimos derrotar sozinhos os poderes primeiros e nefastos do deus Lich Gornemlot. Temos que convocar os povos livres dos três continentes. Você deve acender as luzes de Thondor. Ah, eu finalmente vou acender as luzes! Atravessaremos as águas traiçoeiras do grande mar e iluminaremos o céu, enviando nossa mensagem heróica. Talvez você já conheça as luzes. O próprio berço da luz, a torre de resplendor, onde você conheceu seu humilde narrador. A mais cons... Conspíqua das luzes de Thondor fica no âmago da galeria dos pecados. E por fim, a última luz está escondida no espículo do gelo eterno, velando sua luz branca e pura. Porém, saiba, comandante, que nosso caminho é ladeado de perigos. Devo alertar sobre a terrível ameaça dos orcs do clã das sombras férreas. Seu líder, o chefe guerreiro Ongrotog, o caolho, é o vassalo de Gornemlot. Pode ter certeza, os orcs vão tentar nos emboscar a todo custo. Inclusive, depressa, role iniciativa! 1. Falha crítica. Você é pega de surpresa. Orcs surgem das sombras, rugindo selvagemmente. O clã das sombras férreas vai comer suas tripas, grita Gom Gotha, o chefe dos orcs. Prepare-se! Mas, comandante, alguns inimigos estão protegidos pela magia nefasta de Gornemlot. Apenas sua habilidade de explosão de luz será capaz de romper essa proteção. Que comece o combate! O quê? O quê? O quê? Tô fazendo uma dungeon, mano. Preciso do meu poder. Ai, meu poder não carregou a tempo. Tô ganhando poção de XP, hein. tá que pariu era só bater nos bichos a tempo deu tudo certo, Bucky fantástico ferido e derrotado Gongota sai se arrastando pelos destroços e se retira do campo eu voltarei, mais forte e mais malvado com um guinjo final, o orc enfim se vai o comandante foi incrível sua habilidade no combate é excepcional mas não temos nem um minuto a perder os orcs do clã das sombras férreas estão intocados em suas cavernas e planejam uma revanche depressa, rumo às luzes de Thondor tá, chate, antes de eu fazer isso deixa eu fazer as coisas que o cara me pediu tenta dar um empurradão mas caralho, bate, 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 bate cacete, que chapa demorada de ficar pronta e eu tenho que fazer mais quatro puta que pariu tá, chate, a gente vai ter que ir naquelas luzes lembra aquelas luzes que eu falei que estavam tudo fodidas? a gente vai ter que ir naquelas luzes acender elas melhore seus postos até o potencial máximo e complete as tarefas da Helena com Francis melhorar os meus postos até o potencial máximo postos eu só queria marretar um bumbum de homem vamos lá eu só queria marretar um bumbum de homem será que é melhorar todas as estruturas? eu pensei nisso, mas se for isso é loucura, mano porque é muita coisa pra fazer eu só queria marretar um bumbum de homem deixa eu ver o que eu preciso melhorar não tenho nenhuma melhoria pro triturador nem pro pomar puta, a serraria tem, hein? preciso fazer igual de alumínio nossa, tem um monte de melhoria que dá pra fazer no bumbum mas só me pediram uma pomeia uma pomeia, foda, né? uma pomeiazinha, tá ligado? foi a única coisa que o Jack me pediu e eu preciso de mais nossa, eu preciso de mais uma poção de XP nem fudendo, mano o meu azar, chat eu peguei 5 de 6 uma pomeiazinha bom, vamos fazer assim, ó nós vai terminar as coisas do Francis, tá? o Francis quer nós dar nós vai fazer o bagulho do Francis ele vai dar o mapa do tesouro em troca pra gente e eu vou ver o que vai vir naquele tesouro alguma coisa vai vir, mano eu só queria marretar um bumbum de homem eu tenho três placas eu tenho que fazer mais duas, mano deixa eu conferir se é isso mesmo pior que é isso mesmo eu tenho que fazer mais duas que é o lista de compras de sábado à noite calma aula da Helena exigência da Helena não, calma ele só me pediu ele só me pediu chat ele só me pediu pra fazer o a lista de compras ele não vai me pedir pra fazer todos, né? caralho, se for isso, mano eu vou criar um ódio à Helena mortal eu só queria marretar um bumbum de homem o A Helena é uma desgraçada se ela fez isso com a gente, tá? por que que você mandou um bumbum de homem coração, Bastê? tá, tô fazendo a última, chat a última que eu acho o que eu deveria fazer complete as tarefas da Helena com a Francis mano, pior que eu acho que não acho que eu vou ter que fazer todas elas nossa, eu quero enfiar meu braço no meu cu eu quero enfiar meu braço no meu cu nossa, Helena vai tomar no cu caralho, eu vou muito mandar a Helena tomar no cu quando eu encontrar ela no pós no pós-limbo vai dizer que não dá vontade, mano de ir lá e dar um soco na Helena, mano porra, a Helena é chatona, hein irmão vou fazer sua feira, hein fiz sua feira e agora? mano eu vou chorar condição da Helena preciso de citrino, hematita, opala e sete diamantes aula da Helena falta três caranguejos e um polvo mano, eu vou chorar vindo embora vou abrir o mapa do tesouro só foda-se 220, 167 220, 167 220, 167 220, 167 a copa é 220 ah, é lá no altar perdido você lembra que a gente passou por aqui, mano? a gente foi nesse altar perdido e eu falei, mano deve ter alguma coisa aqui ah não, a gente não veio aqui não meu cu não vim aqui não não tá explorado tem algum lugar que eu fui que eu achei esquisitoso ô Helena foi meio pau no cu, né mano, eu vou ter que fazer uma penca de missão eu tô triste eu vou começar pescando que eu acho que tem muita coisa pra eu pescar será que eu peço com um peixe raro no caminho, assim tipo, pluf passei numa área de peixe raro eu só queria marretar um bumbum de homem ou queria ter uma rede de pesca, hein? ia pescar bem mais rápido mesmo pesquei outra lula agora falta 3 caranguejo e aí, belezura, chat? vai bem a vida? completar as coleções da Susan vou não caguei e andei pra Susan quer dizer, não sei se caguei e andei pra Susan talvez eu complete mas acho que não, na real foda-se a verdade é que eu só queria marretar um bumbum de homem eu falei malta eu só queria marretar um bumbum de homem e tinha vizinho no corredor o que será que eles pensam de mim? eu virei pra ler o chat, estourei a corda desculpa, chat Eu só queria marretar o bumbum de homem. Cadê o Matt pra você marretar o bumbum dele? O Matt foi visitar os pais dele esse final de semana. Sem bumbum pra marretar. Uma era só um caranguejos, hein? Bastê. Amigo. Você realmente quer que marretem seu bumbum? Ai, eu virei pro chat de novo. Desenrola melhor essa frase. Que a gente arranja pra você. Então, amiga, é porque amanhã a gente vai fazer aquilo, né? Caralho, outra lula, hein? Não me segure, me empurre, por favor. O Bastê é aqueles amigos, né, mano? Que ele tá na beira do penhasco. E ele acredita que vai ter um colchão de plumas de ganso lá embaixo pra salvar ele. Isso aí, amigo. Isso aí, amigo. É assim mesmo. Buraco. O buraco do céu, bumbum. Caralho, eu só queria... Som agradável pra pescar, né? Asuna! 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 Charity, eu tô quietinha pra descansar um pouquinho minha voz, tá? Só um pouquinho. Eu só preciso descansar um pouquinho. Uns dois minutinhos. Aê, Lula Ladrão roubou meu coração. Oh, o que eu daria agora pra fazer um xixi, hein? Pescar um camarão seria bom também. Um camarão não, um caranguejo. Pescar um caranguejo é foda, né? Se amanhã não marretarem meu bumbum, eu choro. Charity, de 1 a 10, o quanto vocês acham que o Bastê vai ter o bumbum marretado amanhã? Considerando o quanto eu já vi o Bastê em ação, eu dou 11 pra marretarem o bumbum dele, mano. De 1 a 10, 11, pras chances que o Bastê vai ser marretado o bumbum amanhã. Boas energias e vibrações. Vibração que você mais tá querendo, né, amigo? Energia e vibração é só o objetivo. Bom, é o seguinte, eu pesquei a porra de 18 bacalhais. Bom, vou dar oi pros moradores do meu barco, né? Só tenho dois. É uma boa ideia eu passar a ver se eles estão bem, né? O Jack tá dentro de casa. Oi, Jack. Você gosta de queijo? O Jack tá triste. Por que você tá triste, Jack? Precisa de um lar. Mas você não me pediu nenhum lar. O Jack tá sentindo que precisa de um lar. Eu ainda não consigo construir um lar pra você, Jack. Você ainda não... Ah, Suna! Você ainda não me pediu ele, porque eu ainda não fiz a colmeia. Eu preciso de mais uma poção de XP, desculpa. Vou cortar as tábuas de pinheiro pra ele também, chat. Ai. As de pinheiro são meio punk, mano. As de pinheiro fazem curvas que o teclado não acompanha. Porque eu acho que eu não tenho a quantidade de tábuas necessárias para esmagar a Zarrata. Deixa eu ver. Tenho. Mas faltou uma poção de XP, mano. Sou eu que não gosto dele. Do Jack? Mas o Jack é tão legalzinho. Ele é fofo com a gente. O Jack, ele teve um momento de surto dele lá com a Darya. Mas foi, sei lá, foi um momento. Pelo menos eu senti que foi um momento. E ele volta, depois ele se desculpa. O Jack é muito bonzinho. Quer dizer, não sei se ele é muito bonzinho. Comandante, eu... Ai, deixa pra lá. Eu tenho um lanchinho aqui, Estela. Você quer? Ah, ele me devolveu todas as coisas que eu cozinhei. Altar perdido. Ah, Suna. Ah, Suna. Você não conheceu a Beverly também, Bastê. Eu acho. Eu acho. Vamos lá. Ferramentas melhoradas. Um reforço de luz eterna que melhora a sua mineração e sua pesca. Uia. Elas eram legais. A Beverly lembra muito a Alice. A Beverly lembra muito a Alice. E a Daria. A Daria é problemática. Não sei dizer em qual nível, porque eu não entendi a história dela. Ela é difícil de compreender. Puta merda, eu bebi muita água. Eu preciso mijar. Mas antes de mijar... Não, eu vou mijar mesmo. Pra onde que eu tenho que ir agora? Tá, eu vou até o... Sei lá. Pier, sandwich walk, farol de... Lash, lash. Deixa eu ver pra onde eu vou. O farol de lash, lash é aqui. Ah não, aqui é o pier. Pode ser. Chate, eu vou fazer xixi. Preciso muito mijar. Oi, Lily. Mano, a Lily eu sinto que vai ser pegado. Ai, vou mijar. Oi, gente. Isso foi ativamente? O que? Fez barulhinho? De ativamente? Eu tô sentindo um problema. Eu tô sentindo que o... Que o barco não andou. Eu fui mijar. Eu fui mijar e o barco não andou. Porque esse filho da puta parou no caminho. Esse corno. Você tá brincando. Eu não tenho o que você quer, seu merda. Tchau. Mano. Não é possível. Eu fui mijar e tal. Falei, pô, vou ter feito o meu xixi. Vai ser mó bom que eu vou voltar, mano. Já vai tá tudo tranquilo, entendeu? Não é porque tá noite, não. Meu barco anda à noite. Meu barco tem upgrade pra andar à noite. Faz tempo, inclusive. Faz muito tempo que tá mandando pro barco à noite. A Darya não chega aí pro seu barco, amiga? A Darya veio pro barco, mas ela passou pouco tempo aqui. Ela vem pro barco, essencialmente, pra dormir até você carregá-la pro portal. Você tá vendo o Vod? Presta atenção na Darya... Você vai ver a Darya quando eu entrar no negócio do mapa. Quando eu entrar pra colocar um destino no mapa, na sala de comando, ela fica lá. Tá, eu tô pensando o que que eu posso fazer. Eu vou ter que plantar um monte de coisa ainda, colher um monte de coisa. Alguém vai chorar. Morte, dor, sofrimento. É isso que jogos digitais promovem. O fim de tudo. A morte do ego. Mano, era pra eu estar tão avançada na minha viagem. Mas o filha da puta do Francis travou o barco, mano. Por que que o Francis fez isso? Por que que ele se enfiou no caminho, mano? No meio do caminho. Eu ouvi a morte do régua, não. Ah, não, Basti. Bom, chat, o objetivo é o seguinte. Eu vou tentar produzir e coletar a maior quantidade de itens que eu puder, porque eu sei que a... Que eles vão poder, tipo, ser necessários já já. Eles podem ser pedidos, solicitados já já. Então eu vou depenar essa ovelha. Dar um pêsseguinho pra ela. Ovelha pode comer pêsseguinho. Porque essa foi o meu. Cadê a vaca? Era só uma pizza, né? Era só uma pizza, né? Puts. Oi, vaquinha. Que bonitinha. Quer comer uma maçã? Uma maçãzinha. Mano, eu tô triste. Eu tenho muita coisa pra fazer por causa da Helena. E eu queria fazer, porque eu tenho certeza que isso vai me dar algo legal. Quer dizer, eu não tenho certeza. Eu especulo que isso vai me dar algo muito legal. Deixa eu ver uma coisa. Eu tô com muita preguiça de ir viajando. Eu vou pegar um busão, tá? É. Eu vou de busão. Ai. Eu tô tirando uns mechilhas aqui do casco. Eu tô tirando um tubo. Peguei os mexilhas Maluco, metei uma pizza de abacaxi Porra, pizza de abacaxi Gostoso, hein? Abacaxizinho com canela e leite condensado, mano Um abacaxizinho feito na... Na chapa Escutei voz de homem, estou maluca Sim, foi a Asuna apenas Vamos lá Pronto Ai, finalmente Eu vou fazer... Ouro Vai que precise Puta, cheguei no pier Foi um péssimo timing, hein? Um péssimo... Porra, pizza de estrogonofe lá no sul É chamada de pizza de filé com palha Não é uma pizza de estrogonofe Que puta, mano Eu acho que é meu top pizzas favoritas Mas aqui em São Paulo eu nunca encontrei uma decente Nossa, que pizza maravilhosa de gostosa Ah, ora, ora Quem foi que você escolheu? Maravilha Ingrid é uma estrela nata Não adianta tentar esconder Que olhos, que rosto Ela é perfeita pro papel Você conseguiu Você é uma ótima diretora de elenco improvisado Ah, da última vez que eu vim aqui Ele pediu pra eu encontrar um ator Bem que a minha diretora sempre podia sair de Lua de Mel mais vezes Já é a terceira em seis anos Essa cidade, viu? Tudo aqui anda muito rápido Enfim, de volta ao nosso filme Ainda não tem o diretor nem roteiristas Todos estão ocupados Todos estão com receio do impacto que esse filme terá na indústria Vamos ter que perseverar um pouco mais Eu te aviso se conseguir tirar nosso projeto do inferno do desenvolvimento Enquanto isso, sabe o que dizem dos atores? Que eles são como gado Quem disse foi uma pessoa que eu conheço Vou chamar você primeiro, moça E não se esqueça Você tem um rostinho de estrela De estrela Pode crer Posso aprimorar o curral agora Mas puta que pariu, hein? Caralho, era só isso que eu precisava Eu subi aqui da outra vez E eu fiquei Mano, o que que eu faço? Fiquei 319 anos Tentando fazer alguma coisa Pronto, gente Era só isso Ah, calma Deixa eu fazer uma coisa Não precisava Nossa, ouvi uma pizza de estrogonofe, hein? Deixa eu ir me deslocando pro outro lugar que tem luz pra acender Que é... Acho que é aqui Esplêndido Você conseguiu, comandante A primeira luz foi acesa E podemos ouvir ao longe Os cânticos esperançosos do povo livre Você é mais valorosa que o braço mais poderoso de Roctador, o paladino Os pássaros lunares de Huareron Em breve louvarão seus feitos em todas as línguas de Romaldo Mas, comandante Por mais adiante que seja nosso momento de júbilo Precisamos permanecer vigilantes Gongota e seus lacais provavelmente serão alertados Se avistarem essa luz gloriosa e a espreita entre os galhos Rola a iniciativa 15 Ótimo Em meio à esqualida folhagem exótica É possível avistar claramente um grupo de orcs e goblins Avançando na direção do seu acampamento Aproximando-se Saltando de seu refúgio Eles pulam em cima de você Lute! É bom que se eu tivesse tirado um ou vinte Ia ser a mesma coisa, né? O que eu tivesse tirado um ou vinte O que eu tivesse tirado um ou vinte O que é isso? Acabou? Acabou. Vitória! A poeira do que foi uma batalha épica mal assenta. Camadas e camadas de carcaças de seres malignos cobrem o campo de batalha. Você está exausta, mas venceu outra vez. Faça um teste de percepção. 14. Sucesso. Ao observar seus inimigos derrotados, você se pergunta onde Gomgoth está. Ele não está em lugar algum. A retirada patética dele não surpreende você. Afinal, ele é um discípulo de Gornemlots e sua covardia é notável. Rápido, vamos logo, sem mais delongas. A próxima luz nos espera. Avante! Chate, eu posso finalmente. Eu posso finalmente. Eu posso finalmente. Eu fiz uma colmeia. Pera, matou uma plantinha. Matou uma plantinha. Legal, que beleza. Bom trabalho, Estela, como sempre. Ficou tão bom que as abelhas já começaram a morar na colmeia. Mas não esquece que a abelha come flor. Bom, pelo menos era assim na casa da vovó. Será que elas podem comer outras coisas? Mel de falafel? É, e quando se trata do mel, melhor não mexer em time que está ganhando. Enfim, tem um truque para deixar as abelhas sempre felizes. Se quer que elas produzam mel, você tem que deixar umas plantas maduras perto da colmeia. Quando os favos estiverem gordinhos de mel, aí é só você chegar junto, sabe? É só raspar rapidinho o mel docinho e grudento. Sacou? Se tiver alguma pergunta, eu estou aqui. E, ah, falando nisso, tem outra coisa. Você sabe como eu sou, eu não preciso de muita coisa, eu durmo em qualquer lugar. Mas eu estava pensando, agora que eu sou seu assistente e ficar morando na mesma área dos outros pacientes, não pega muito bem, né? Acho que você deveria construir algum tipo de sala para os funcionários. Nada chique e tal. Só mesmo um lugar para descansar depois do turno. Quatro paredes e um teto, afinal, eu não sou o paciente aqui. Enfim, foi só uma ideia. Tomara que dê para fazer, até mais. Mano, eu espero que seja uma casa singela, porque não estou tendo tempo e paciência, Jack. A última casinha, chat. Precisa de tábua de pinheiro e nós temos um problema, porque eu não tenho tábua de pinheiro. Eu enfiei todas no cu. Vou ter que ir lá buscar. No cu. Deve ter tábua de pinheiro aqui, ó. Deve ter aqui. Aqui tem. Ah! Cabisa é gripada. Não, não estou gripada. Estou com problema nas minhas cordas vocais. E aí? Vamos ou não vamos? Tá, chat. Temos uma questão aqui. Vamos acender a luz? Desculpa, eu não tô montando frases com sentido, porque eu tô cansada. Eu dormi muito pouco. Isso tá se refletindo na minha sanidade. Rola um teste de sanidade aí, por favor. Tchau, Gostininha C.A. Vocês estão bem, chat? Se vocês tiveram uma boa semana, uma semana com um feriadinhozinho gostoso. Sandwich walk. A Gabi deu a luz. Uts. Conceito complicadinho esse, né? Deu até pra estudar. Eu adorei o Deu até pra estudar, tipo... Até fiz isso. Hoje lançou a série de Heartstopper, finalmente. Mano, eu vi vocês falando disso no chat antes de eu abrir a live. O que que é? Me dá um... Me dá um... Uma sinopse sem me dar spoiler. Quando a segunda luz de Tondor é acesa, os clamores de exultação se espalham pelos vastos domínios do reino. A escolhida chegou. Aquela que conduz a luz ajudará todos nós. Glória, comandante. Glória, Alor. Seu coração se elevou com tal aclamação grandiosa. Sua alma irradia serenidade. Mas sua mente permanece alerta e perspicaz. Você sabe que agitados por um levante que marca quase o fim deles, os orcs do clã das sombras férreas devem estar se aproximando da sua posição e... Pra minha surpresa, rola iniciativa. 20? Crítico? Sem hesitar nem por um minuto, você entra na batalha. Tomando de surpresa a falange dos guerreiros orcs que se aproximam, você se prepara pra esmagá-los com destreza e estilo. Lute! Odeio ver romance LGBT. Ixi. Ai, eu tô sem o poderzinho, ele tava em cooldown, eu fiquei apertando, mas não deu. Eu tinha recém-usado. Espera aí que eu já leio sobre. É verdade, ou isso que você falou é muito real. O problema de série que coloca romance LGBT, na maior parte das vezes, é que o romance é uma pura dor e sofrimento sempre, tá ligado? Ou porque tem doença envolvida, ou porque tem família, ou porque tem abandono, porque sempre tem coisa ruim, mano. Não dá pra fazer pessoas felizes no relacionamento LGBT, mano. Que luta! Eles não tiveram a menor chance. O que resta de suas armaduras escuras quebradas é logo levado para longe pelo vento norte. Comandante, você venceu de novo. E dessa vez, Gomgota não resistiu a sua força e foi heroicamente abatido. A partir de agora, os orcs do clã das sombras férreas temerão, tremerão diante do seu poder. E precisarão provar ter astúcias se quiserem encontrar você. Mas não vamos nos demorar nem mais um segundo. Seu objetivo está ao alcance, comandante. Vamos cingrar os mares de novo. Rumo à grande luz de tondo. É baseado em uma série de livros. Tá, é, eu não conheço o Heartstopper. Não faço nem ideia de como seja, então... Ele só é fofinho. Caralho, vocês estão fazendo esse auê todo por causa de uma série fofinha? Série amorzinho? Tá bom. É descanso para a tristeza. Ok, parece interessante. Oi, Dafodil. Chate, e a Dafodil, hein? Que está com a gente durante toda essa aventura. Ela é quietinha na dela. Ela dá um abracinho na gente, mas só se a gente quiser. Ai, coisinha gostosa. Oi, Dafodil. A Dafodil está sempre com a gente. Ela nunca abandonou a gente. Ela vai para todos os lugares. Ela sempre dá um jeito de subir em um lugar difícil. Ela vai para todo canto com a gente. E se a Dafodil está aqui com a gente no barco... O barco dos mortos... Significa que viva a Dafodil já não é mais. O que faz sentido, né? A Estela, pelo que eu tinha entendido, ela viveu muito antes de morrer também. Então, eu imagino que a Dafodil também viveu uma longa vidinha com a Estela. Pelo menos eu gosto de acreditar nisso, né? Tá, consegui os bagulhos que eu precisava. Vou até um ponto de ônibus que esse filho da puta vai se meter na frente, certeza. Eu vou até ele, que é mais fácil antes que ele se meter na frente do meu... Pondônibus. Pondônimo. Por que eu fiquei mineira do nada, né, mano? Pondônimo. Pondônimo. Peraí que eu estou cortando a árvore. Nossa, mas cortei igual a minha bunda. Ai. Mas eu estou fazendo tudo errado. Pondônimo. Deixa eu ver as tarefas que você tem. Puta, eu não tenho semente de cereja pra plantar cereja. Você vende semente de cereja? Você vende semente peculiar, vou comprar. Pondônimo. 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 Desculpa, mano, eu vou parar de falar Pondônimo. Pondônimo. Desculpa. Pondônimo. Chupa a cabeça da minha pica. Viu como fica afinado, mano? Viu como minha voz está saindo normalmente? Não saiu uma vozinha aguda, mano. Só sai Pondônimo. Deixa eu plantar... Flor. Com licença Pondônimo, ônibus. Eu preciso ir, mano. Pra Sandwich Walk. Nossa, eu achava que era por aqui. Poxa, onde fica Sandwich Walk? Caralho, eu quase esquipei. Quase que eu não vi. Passei ao redor várias vezes e não vi. ASMR de mapinha. O som do mapinha é gostoso. Eu tenho que concordar. Dá pra fazer um ASMR de mapinha. Não que eu queira, né? Meio que... Ah, eu lembro onde fica essa lâmpada nesse lugar aí. Pô, vou ter que catar semente de sereia já, mano. Que piada sem graça, hein? Que série de decisões ruins que eu tomei na vida, mano. Eu vou plantar a semente misteriosa. É... Só a Helena foi pro portal por enquanto. Pra quem deu uma saídinha, voltou agora. Eu tô fazendo... O que tá me tirando muito tempo é que eu tô fazendo... Eu tô fazendo o RPM. RPG do Bucky. Tô jogando RPG com o Bucky. Mas agora eu vou construir a casinha do Jack. Nossa, que se encaixar. Essa aqui teria sido perfeito. Eu vou fazer a casinha do Jack agora. Pronto, o Jack tá feliz e eu cheguei na cidade. Tá, vamos lá. Não lembro onde... Opa. Legal, hein? Acenda todos os faróis. Foi o meu ativamento. Tá. Chat, primeiro o Jack. Peraí. Jack! Gostou dessa casinha? Você construiu a sala. E ela é tão... Tão... Bem, na real, ela é exatamente o que eu pedi, né? Eu só não esperava que fosse ser tão... Xoxa. Não que me importe. Eu já morei em cada moquifo que você não imagina. Esse lugar fica até parecendo um hotel cinco estrelas. Um hotel meio chato, mas num bom sentido. Tipo meditação... Chato tipo meditação. Leituras, hein? Existe isso? Caralho, ele nunca conheceu a Summer. Enfim, valeu mesmo. Com essa salinha de repouso, eu vou poder te ajudar melhor. Finalmente, o mundo irrompe em euforia. Todas as luzes foram acesas. Thondor se ergue. O deus Leit, Gornem Lott, está prestes a ser derrotado mais uma vez. Mas... O que é isso? Que tem favorável ser esse que você ouve? Mil trompas de guerra rugem ao mesmo tempo. Será? Fatidicamente, sim. O ataque final do Clã das Sombras Férreas, liderado pelo próprio Ongrotog, o Caolho. Vestido com a temível armadura de Hongmar, Ongrotog aponta a abominável lâmina pra você. Você não vai escapar dessa vez, seu verme miserável. Destruirei você e as esperanças deste mundo. Tremendo de medo e apreensão, você reúne toda a sua força interior pra enfrentar o inimigo. Faça um teste de coragem. Dezoito, sucesso. O orc não vai assustar você. Pois você é a portadora da luz. A escolhida. Agora é chegada a hora de mostrar a eles do que você é feita. Lute! Caralho, o Buck tá felizão. A minha luzinha tava em pulldown. A luz tem um pulldown muito alto. A luz tem um pulmão. A luz tem um pulmão. A luz tem um pulmão. Eu estava sem poder Inimaginável Em meio a espessa névoa que segue a luta Mal se consegue discernir uma silhueta No cenário aterrorizante de uma batalha colossal Todos os povos livres do mundo No fio da navalha O coração martelando no peito Um silêncio ensurdecedor se insinua Na atmosfera espessa como rocha Vitória! A escolhida triunfou Aquela que conduz a luz venceu Em meio a um som crepitante de terror A sombra de Gornilov Interrompe imediatamente Seu curso pelo céu escuro É o fim do Deus Lich Que a fada fulgente abençoe nossas almas Que Alor guarde seu caminho E que as graças de Imalda louvem os feitos pelas eras vindouras O mundo está salvo E agora fatigada Mas feliz a heroína se levanta mais uma vez Olhando para o horizonte Eu virei a caneca e só tinha uma gota de água Olhando para o horizonte O coração dela se enche de esperança A determinação mais forte do que nunca Um capítulo de suas aventuras pode estar concluído Mas a história dela está longe de terminar Você conseguiu Estela? Ok, agora se não se importa Eu preciso repousar um pouco Pensarei um pouco sobre a próxima época-aventura Que poderemos nos lançar Uma ópera espacial com lasers e espaçonaves Um cenário de guerra numa estrada pós-apocalíptica Ou quem sabe uma terrível aventura eletrizante com horrores cósmicos Veremos Fofinho Aí Peraí Eu estou mijando Aí Que merda é essa? Estela Eu 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 não fiz nada errado, tá? Foram essas Essas psicopatas dos infernos Que atacaram do nada Banda de lunáticas Eu estou cuidando de vocês Cacete Sem mim Vocês estariam todas mortas Eu devia socar fumaça nessa comé E tacá-la no mar Mas essas malditas Essas 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 Abelhas Merda Merda Eu Eu fiz de novo, né? Que nem eu fiz com a Dária São só abelhas Elas não fizeram nada de errado E a Dária, ela Ela é só a Dária Estela, eu não sei porque eu ajo assim Às vezes Às vezes acontece uma coisa Qualquer coisa Um barulhão Que alguém fala alguma coisa Que eu não gostei Ou se comporta de um jeito estranho Ou me trata mal E eu E eu acabo sentindo demais Parece que eu estou me afogando Eu não consigo respirar Não consigo pensar Eu fico cego de raiva E depois eu mal me lembro do que aconteceu Estela, eu quero mudar Você tem que acreditar em mim Por favor É só que Eu não sei mudar Achei que conseguiria sozinha Mas é óbvio que eu Eu sou imprestável Eu sei Jack é um bosta Eu sei bem o que as pessoas dizem Não faz nada direito Vive fazendo besteira Eu só Eu Eu preciso ficar sozinha Não posso conversar agora Não, calma Me dá um abracinho Jack Ei Pera Eu descobri que o Jack gosta de comer Ainda não Eu vou tentar Eu vou tentar comida saudável Eca, isso tem cara de comida saudável, né? Putz Eu só como comida de verdade Um dia você está comendo Que noixia No outro você está entrando Para um culto Que venera o Deus Valeu Mas comigo não cola Tá, vamos lá Se você não gosta de comida saudável Você gosta de uma refeição duvidosa Eca, isso está Tá, ele não come Pera, eu nem vi o que eu dei para ele de comida Puta que merda, hein? Nossa, chat Ele deve amar comida de bar Se ele odeia comida saudável Ele deve amar comida de bar A gente vai testar comida de bar depois, tá? Nossa, ele deve amar comida de bar Bom, meio que sobrou a Helena, né? E a Lily Mas a Lily parece muito em indie game Eu não sei se eu quero fazer isso agora Toquei o sino Não podia Cara, o Francis está em todo lugar do toque Creepy Um dia você está aqui comendo Noa e no outro você está venerando o Deus do suco, né, mano? Tá, chat Vou descobrir o que o meu brother precisa aqui Vou descobrir o que o meu stalker precisa aqui Ele precisa de cereja Eu não tenho uma cerejeira Chat, faz uma lista para mim Peraí, não faz a lista ainda não, chat Faz ainda não, peraí Cebola e alho Diamante Xarope Preciso pescar atum Peraí Tá, deixa eu ver as tarefas que faltam Tá, anota cereja para mim, chat, por enquanto Vou ver se eu consigo fazer panqueca e salada de ovo Peraí O que faz panqueca? Ovo e farinha Eu só tenho um ovo Nem fudendo Deixa eu dar semente para as galinhas Fala, Jack Ei Oi Ei, Stella A gente precisa conversar Eu não ando nada bem, Stella Nada bem mesmo Eu sei que boto a maior banca e tal Mas a verdade é que É que eu nunca estive bem Merda As vezes você me dá nos nervos, sabia? Sempre tão feliz Atenciosa Tão Radiante Como é que você consegue, cara? Eu sei como são as pessoas de quem você cuida Eu sei porque eu também já cuidei delas E beleza, tem umas que são legais e tal Mas no geral, desculpa o palavreado Mas elas são os filhos da puta Melindrosos, exigentes, mal educados Mas você Parece que nada te afeta E se um doido grita com você Porque o pudim dele não veio da cor certa Você Você só sorri Com carinho, gentileza Sempre E de repente você conserta a situação Num passe de mágica Você é sempre a primeira a chegar E a última a ir embora E eu nunca vi você falando mal de um paciente Já eu Eu Stella, eu preciso de ajuda Sempre que eu tento melhorar sozinho Eu acabo voltando pra um lugar muito, muito ruim Eu tô de saco cheio de viver sempre com raiva Eu acho que tá na hora de parar de me enganar Eu não sou encarregado de coisa nenhuma Não me encarrego nem de mim mesmo Daí Acho que agora você tem um paciente novo Foi mal virar um fardo pra você Não que eu consiga ser qualquer outra coisa Então Agora que eu já tive a conversa difícil Meu quarto é meio xoxo, não acha não? Eu quero recomeçar Mas Acho que essa cela frugal vai ajudar Quando eu pensar em alguma coisa Eu te falo direitos Direto, sem rodeios Mas por hora Será que você não me arruma tipo uns posters? Eu não aguento mais ficar olhando pra essas paredes de concreto Preciso cobrir elas com alguma coisa Eu fico até claustrofóbico aqui dentro Mas é a ponto de fazer uma namorada pra mim Com purê de batata Ai, chat Eu achei ele um amorzinho Eu vi que tinha mais pessoas no chat falando que não gostava dele Eu amei ele, mano E eu vou tentar ajudar ele E vou fazer torta de maçã Torta de maçã É maçã e farinha? Maçã e farinha Pronto Quem não gosta dele é mau caráter Tá, deixa eu ver as tarefas Eu preciso fazer salada de ovo Crepe, café com leite Preciso controlar os peixes Grão de café Folha de chá Ai, batata Citrino, hematita, opala, metista, diamante Monstruário de sementes de roçado Espera, o que eu faço com o mostruário de sementes de roçado? Isso parece bom? Chat, anota aí Atum Ah, o caranguejo é da neve Eu tenho que pescar ele na neve, chat Atum Cereja Atum e cereja, por enquanto Pode anotar aí Nós vai viajar pra neve Enquanto isso Nós vai pescar atum Cadê o atum? Pronto Não vai no zapim Tá Deixa eu regar as flores Me falaram que tem mel aqui Opa, tem mel mesmo Tá, fiz torta de maçã Eu vou ver se tem alguma das coisas Eu consigo fazer café com leite Isso é certo Café com leite Café com leitinho Café com leitinho Café com leite É, vamos ver o que mais que dá pra fazer, chat Eu acho que tinha alguma coisa que pedia ramen Aí é só usar farinha de arroz Eu peguei uma amostra de sementes de roçada Eu não sei exatamente o que é isso que eu peguei Mas eu vou testar Talvez seja bom Opa, peraí Deixa eu regar a alface Vamos ver Peguei a amostra de sementes de roçada Ah, eu peguei várias sementes É isso? Nossa, que beleza, hein Era tudo o que eu queria E a Lily A Lily eu acredito que seja pra finalizar o jogo Tipo, seja onde termina o jogo Por isso que eu não fui lá ainda Acho que os ovos estão prontos Não, não estão não Não, acho que estão sim Dá pra fazer salada de ovo, eu acho, hein Mas como que faz uma salada de ovo? Ovo e alface, mano Ou ovo e batata Vou botar ovo e alface pra garantir Ovo e batata dá pra fazer uma maionese de batata Sensacional, mano Chat, o Jack pediu pra eu dar um upgrade no quartinho dele Deixa eu ver o que eu posso fazer por ele Chapa de bronze, lingote de ferro e chapa de vidro Tá Chapa de bronze Vamos lá, chat É meio triste esse final do jogo Porque eu senti que ele é vazio Tô sentindo que o final do jogo Ele é pra te dar, tipo, solidão No sentido de, tipo, você já sabe fazer tudo E você só tá aqui porque você precisa guiar as pessoas pra morte Eu não tô mais descobrindo nada novo Eu não tô mais, tipo, me aventurando pra caralho E fazendo novas coisas Eu tô simplesmente levando as pessoas pra morte mesmo Porque eu já sei tudo que tem que fazer Porque eu já tô muito perto do final Tipo assim, do final eu quero dizer, tipo, eu já levei tantas pessoas para o fim Eu já levei tantas pessoas para o seu próprio fim Que... Que... Que sei lá É como se... É, tipo, eu só tô aqui esperando pessoas morrerem pra eu levar elas Eu não sei explicar a minha sensação É uma sensação meio de solidão Eu acho que era assim que ficaram onde se sentia Uma baita de uma sensação de solidão A gente não precisa mais tocar o sino Então, eu tocava o sino quando eu queria acordar todo mundo pra interagir com eles Hoje em dia eu deixo eles dormirem até depois do meio dia, se foda Pode dormir até depois do meio dia Mas enfim, essa sensação de solidão é uma sensação que... Eu acho que ela é feita pra incomodar mesmo Ela é pra você ficar triste mesmo, mas... Me sinto sozinha Sinto que eu tô levando todos pra sua vida eterna E eu tô presa aqui Eu aceitei o que me foi dado Apenas Chat, eu já posso... Opa, deixa eu pegar o rango Será que a gente fez uma salada de ovo? Salada de ovo Eu precisava fazer crepe, né? Ai, ele tá com fome E aí, meu querido? Deixa eu ver qual é a sua comida favorita Comida tradicional Deixa eu ver se eu tenho comida tradicional repetida aqui Que eu não vou usar Ai Pior que não, meu brother Mas come um peixe engrelhado E dá um abracinho Coisinha linda Degoitoso Ai, que amorzinho Ele extrai cogumelos e presenteia você com lanchinhos Que fofinho Oi, Jack Tá tudo bem aí? Dá um abraço Dizem que começou um curso novo na universidade Respeita o espaço pessoal que você tá precisando fazer Que cacete grosso Tô indo embora, cuzão Caralho Eu vim até aqui pra pescar Lembrei disso agora A gente veio aqui pra pescar atum, chat Ai, não era pra ter rebentado Rebentou-se Truta do Ártico Era só o caranguejo das neves, hein O pé grande Oi, se eu pescasse o pé grande Ih O que é isso? É o atum É o atum Pesquei o atum azul O Tudu Ártico Outra Olha o caranguejo O lagosto tá lá Vai vir não? Do gelinho? Só que Só se quiser Não precisa vir na obrigação Opa, obrigada Pesquei o pé grande Tira uma foto com o peixe Ou seria bom Se desse pra tirar uma foto com o peixe Acho brega Mas fofo Sabe coisas bregas De tiozão Mas fofas Tirar foto com o peixe É uma delas É tipo Você tá super orgulhoso Do seu peixe Tá ligado? Volta só mais um caranguejo Esse aqui não é camarulho Não Ele não tem o padrão do caranguejo De puxar a corda Esse aqui é tudo Aí eu falei, mano Eu sou expert de Stardew Valley, irmão Você não me engana Com essa sua corda mole Magus Cadê o camarulho? Vem camarulho Esse aqui é truta, hein Falei Esse aqui é o camarulho Vem, Araújo Aê, terminamos Camarão, macarrão Caramujo Calma aí Camarão, macarrão Caramujo Camarão, macarrão Caramujo Camarão, macarrão Caramujo Hum Vô Tô pescando uns atum Mas acho que tem tipo Um atum específico Em cada lugar Que eu tenho que pescar Cadê o O Agroboy, mano Perdi o Agroboy Onde ele tá, Chad? Esse aqui ele stalkeava nós Tava sempre por perto Mano, eu vou é pegar um ônibus Até algum lugar Até algum lugar Acho que o Jack tá mais feliz Jacky Pois é Pois é Achei que ia ajudar Mas É, não ajudou em nada Não tenho foco, força e fé E essas baboseiras E eu também não sou Orgulhoso Que nem um tigre Quem foi que disse Que tigre é orgulhoso? Nheh Meu problema Meu problema não é falta de orgulho Eu sou só Eu Eu sou egoísta É só isso Eu só penso em mim mesmo Eu ajo sem pensar E machuco as pessoas Várias pessoas, inclusive E machuco muito E depois E depois mesmo que eu tente melhorar as coisas Já é tarde demais Essa merda, Estela Ela não sai por nada Sempre que eu tento limpar ela Eu acabo espalhando ainda mais Eu me vejo todo sujo de merda Sem ter o que fazer Ai, ai, Jack Pois é Acho que não consigo superar Achei que os pôsteres iam ajudar Mas no fim das contas Eu me sinto ainda pior com eles aqui Mas talvez seja uma coisa boa Talvez eu mereça sim Me sentir uma merda O que? Não, não me olhe assim Eu tô falando sério Tá, eu tenho outra ideia Acho que eu preciso me concentrar em outra coisa Tipo, sai um pouco da cabeça do Jack, sabe? Pensei numa planta Mas eu sei que ia acabar matando ela E se fosse uma coisa que eu não consigo matar? Tipo aqueles jardinzinhos com areia e pedra É tipo uma meditação, sabe? Você me traz um negócio desse? Ele quer um jardin zen E ele tá com fome Você quer iogurte? Ai, iogurte é saudável Desculpa Você quer... Puta, você não come fruta também Caralho, você não come várias coisas que eu faço, né? O que você acha de um tatá de atum? Você não curtiu tanto Ai, eu não te dei comida de bar Chat, eu tenho que dar comida de bar pra ele Chat, eu preciso achar o... O brother Ah, ele tá por aqui, ó É bom que eu venho pra cá e pego atum Ele é um moço que precisa de terapia mesmo, chat Ó, vou vir aqui no brother Peraí Pronto Enquanto eu vou no brother O brother O brother Enquanto eu vou no brother Ali, no outro lado É... Eu vou terminar de regar as plantas Puta, chat, eu tô me sentindo perdida Eu não consigo ajudar o Jack O Buck Já jogou a campanha que ele queria Inclusive O Buck não falou mais com a gente, né? O Buck tá em silêncio faz tempo, né? Buck Ué, Stella Uau, que impressionante Você tá jogando tão bem Ah sim, você bem que podia melhorar a otimização das magias Mas a atuação tá massa demais Até o Bob ficou impressionado E... é Nosso Groburunca teve uma menina Que bom ter você jogando com a gente Eu tô muito feliz Vou dar o meu melhor pra terminar a campanha Mais NPCs Mais reviravoltas da história Mais itens mágicos Que bonitinho Você quer comer iogurte? Não? Quer me dar um abraço? Também não Tipo, Stella Eu... 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 Não acredito que a campanha já acabou Tipo, foi demais e tal Mas sei lá Agora parece que tem um vazio aqui dentro Já sei Vou preparar mais uma coisinha pra você Vai ser um pouco mais simples Porque você precisa de um descanso Você vai ver Comandante, eu... Ah, deixa pra lá Tem um lanchinho aqui, Stella Você quer? Ele me deu caramelo e anel de cebola Obrigada Eu gosto do Buck Tarefas Puta, cereja, chat Terminei esse aqui Esse aqui também Tá, vamos com calma Falta atum albacora Atum albacora, tá? Anotou? Atum albacora? Atum albacora Tá, chat Eu reparei uma coisa Que eu preciso fazer isso aqui Eu preciso completar as pedrinhas Pra eu completar as pedrinhas Eu preciso de mais uma hematita Pra eu ter mais uma hematita Eu preciso de quarto E tecido de nebulosa Que é só fazer Pra eu ter mais uma opala Que eu preciso de mais uma Acho que eu já peguei uma hoje Pra eu ter mais diamante Eu preciso daquela paradinha Que eu gastei também E pra eu ter mais citrino Eu preciso de geleia Nossa, chatão, hein? Pegar geleia Tá, chat Como que tá a nossa lista? É... A nossa lista tá... Cereja Ah, chat, eu vou ser sincera Eu acho que a gente não precisa fazer essa quest da cereja Mas tudo bem Cereja, atum albacora Tá, adiciona na lista, chat Adiciona na lista Polvo Adiciona geleia Adiciona sal... Não adiciona não O salmão não precisa Adiciona quarto Por enquanto é isso E aí me diz o que temos na lista até então Eu tô indo fazer crepe Se eu souber fazer crepe Será que eu sei fazer crepe? Cereja, atum albacora, polvo, geléia e quartzo É isso que a gente tem por enquanto? Ok Eu não tenho a receita do crepe Como eu faria o crepe? Qual o recheio desse crepe? Se eu usar farinha e leite eu vou fazer o que? Farinha de trigo e leite Eu vou testar Foda-se Por que não? Anota aí crepe Também Na mesma lista Eu também não sei se eu preciso fazer esses que dão dinheiro Mas foda-se Ah, acho que preciso, hein Só tem Tem Helena Helena Tá Café, chá, aipo, batata Anota também na lista Café, chá, aipo e batata Eu acho que é esse aqui, hein Opa, tem esse aqui também Vamos lá Cereja, atum albacora, polvo, geléia, quartzo, crepe, café, chá, aipo, batata Puta que pariu Bom, vamos lá Nós vai descobrindo Eu lembro que eu tinha que fazer broa de milho também Eu não faço ideia de como faz broa de milho Fiz crepe Tira o crepe da lista Broa de milho Será que vai farinha de milho e Leite Deu errado Ah, fiz pão com leite Deixa eu fazer mais farinha de milho Eu não sei como faz broa de milho O que vocês colocariam pra fazer broa de milho, chat? Milho E ovo Milho e ovo Farinha de milho e ovo, talvez Farinha de milho e ovo Milho e farinha? Milho e farinha? Mas não é melhor usar farinha de milho? Eu vou tentar farinha de milho e ovo Parece uma boa opção Ó, a gente tá indo pescar aquele atum Ali Me passa a lista de novo sem o crepe agora Samer de ovo Cereja, atum, albacora, polvo Ah, mano Veio tudo errado escrito Eu tô tentando traduzir Mas eu me perdi no meio Recruta-se a cuzão, hein? Nossa Ô, mano Ninguém me dá uma folga aqui, hein? Cacete, mano Eu lembrei que eu preciso fazer tecido de nebulosa Deixa eu ver Oxi Ah, eu tava esperando a família Família A farinha de milho ficar pronta Peraí Uma farinha de milho Não tá tendo Vou lá pescar o atum Chate, nós vem pescar o atum Opa Chate Me manda a lista atualizada Sem o crepe, sem o atum Puta, tinha polvo, né? Deixa eu ver se eu consigo pescar Eu acho que polvo não é aqui Que peça Eu acho que é no mar ao lado Esse mar pra cá Vamos vir pra cá Cereja, polvo, geléia, quartzo, café, chá, ai, com batata Puta, tem café, chá, ai, com batata ainda pra resolver, hein? Puta, tá complicada a vida aqui, viu? Plantei umas sementes misteriosas, não sei se isso vai dar bom Que joguinho adorável Opa, belezura O joguinho é adorável mesmo Mas é só tristeza, dor, solidão Vamos ver o que que eu vou plantar Vou plantar chá Cereja Pode tirar o atum da lista que não precisa mais Polvo, geléia, quartzo Café, chá, ai, com batata Isso fora as coisas que eu não anotei Jesus Cristo Eu vou tentar fazer... Ai, deixa eu ver se tá pronto Porra, era só uma farinha de milho, hein? Demora, mano, com uma farinha de milho, caralho Opa, tem farinha de milho Era de milho e ovo Vou tentar, então, hein? Acho que vai funcionar Tô indo pescar Ai Pescar o peixe aqui, eu mato ele no impacto, né, mano? Pescar uma solha Salmão Rei Salmão Rei Hum E aí? Será que vai vir? Babe Pesquei Tum Agora era só um polvinho, hein? Eita Tira o polvo da lista Oi, Jack Eu já já vou fazer seu espaço zen Relaxa, viu? Um abraço O RH vive criticando demonstrações públicas de afeto Bom saber que você não é careta que nem eles Ei, meu amigão Eu quero descobrir se você gosta De comida de bar Ah, ele tá sem fome Será que veio? Eu fiz panqueca Nem fudendo Chat, gente A gente fez panqueca com ovo e farinha de milho E eu não tenho mais milho Eu vou ter que plantar milho de novo Como é que tá a nossa lista? Cereja, geleia, quartzo, café, chá, aipo, batata Tira a cereja da lista por enquanto Deixa a geleia, o quartzo, o café, o chá, aipo e a batata Tá Tá Preciso de quartzo Deixa eu ver Geleia, quartzo, café, chá, aipo, batata Tá, vamos lá A gente vai primeiro em busca da geleia Será que eu não plantei quartzo nas costas de ninguém, não? Uh Calma Tá, é isso Vamos lá, chat Vamos lá, chat Vai dar tudo certo Vai zerar o jogo Vambora O que é isso? Oxe Eu plantei a semente misteriosa Eu achei que ia nascer uma planta aleatória Mas nasceu lixo Eu não entendi muito bem Fiquei meio perdida, devo dizer Cadê o Buck? Meu navio é muito grande, meu bar Buck? Cadê o Buck? Será que o Buck tá voltando pra casa agora que tá chovendo? Buck? Ué? Ou, na moral Prova uma comidinha de bar Chega aqui Quero fazer um esquema com você, brother Quero pegar um busão até aqui Você acredita? Finalmente plantaram lixo Recebi uma carta Peraí Uma coisa de cada vez, porra Chegou Caderno literário do aventureiro Ah não, ele pediu pra entregar coisa de RPG aqui O caderno literário do aventureiro apresenta a primeira parte do Butim Perdido da Carlsen de S.A. E não se esqueça O sal é um inimigo traiçoeiro quando se é feito de gelo Ver Portulano anexo Venha ver isso aqui Faz umas semanas que eu assinei essa revista É o caderno literário do aventureiro O quê? Você só pode estar brincando Você não conhece? É apenas a revista de caçada ao tesouro mais épica do mundo todinho Toda edição traz um enigma muito difícil e super fantástico Pra encontrar os tesouros perdidos no império da Carlsen de S.A. Eles transportavam mercadorias de ilha a ilha Antes da Guaxinim S.A. se tornar a potência do varejo que é hoje A coroa pertencia a Carlsen Até que o Theodore Guaxinim começou a embuscar os barcos da Carlsen de uma rixa mercantil Após alguns meses de ataques constantes, a empresa faliu Os destroços assombram nossos mares até hoje Carregamentos inteiros ficaram perdidos no mar e nunca foram recuperados Até agora Todas as respostas estão aqui Um mapa do tesouro da Carlsen de S.A. por edição É o que eles estão prometendo Os outros artigos são sobre sobrevivência, sonhos lúcidos Tem até anúncio de cristal e ovo de dragão É uma ótima revista O autor se chama Caspar Crayford Pseudônimo, claro, por segurança Pra protegê-lo dos fãs e da Guaxinim S.A. Enfim, acabei de receber minha primeira edição Tem um artigo sobre ondas de ar secretas Que cozinham a comida num instante Vou ler esse agora mesmo Ele tá lendo sobre micro-ondas Dá uma olhada no enigma dessa edição Aposto que é difícil Vá em frente, abra logo Chate, não vai fazer aquilo Vá em frente, abra logo Muito alto Não consegui pegar Puta, muito alto aquela lá Não vai dar não Deleia Amiga, sim ou não? Sim, Bastê A resposta é sim Ah, o que foi isso? Minha nossa Que aventura Caramba, você arrumou um portulano Que nada mais é que um mapa do tesouro bonitão Com ele vai ser mais fácil encontrar o tesouro Talvez não estou fácil assim Ele é bem velho Você pode usar o projetor da sala de arquivo B2522 Vai experimentar Nem lembro onde está a minha sala de projetor Oi meu rei, você está bem? Acho que você está, né? Eu quero um abraço Você não quer um abraço? Você quer comer isso aqui? Eu fiz para você Eu fiz para você Comida de bar Uau, que cheiro bom Mas é que eu estou tentando comer melhor, sabe? Evitando porcaria Então é melhor eu não Ah, mas essas dietas restritivas não funcionam O truque se permite de vez em quando E eu estou andando na linha de verdade Então eu vou comer aqui essa fritura Obrigada, Stella Ele gosta de fritura Ok, eu imaginei Tá, chat, vamos lá A gente tem que fazer uma coisa É uma ilha Ah, ela é perto do gelo Tá, eu já sei Eu já sei onde é isso Pera aí, deixa eu só Deixa eu só pegar meu quartzo Que eu plantei aqui pensando no futuro Amigo, por que você me perguntou sim ou não? E você falou ok Qual que era a pergunta? Ou sim ou não? Quem bastei? Terminei, meu amor Muito obrigada Valeu por conceder as suas costas Ah é, chat Ó, eu vou no lugar Pera aí Chega aqui Calma aí Oh caralho Eu acho que é ali onde eu marquei Deixa eu conferir Deixa eu conferir Vou sair pra encher a cara e olhar pro nada Amigo Amigo Chate, eu chutei um lugar assim Não sei se foi um bom palpite Mas tentei Deixa eu analisar outras possibilidades Eu acho que aquela é a única possibilidade mesmo E se eu tentar pescar? Vou testar Pera aí Não Barbudo Que jogo gostoso Chorei tanto Que delícia de jogo Bom dia, chat Alô Acorda, rapaziada Hora de chorar Putaria 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 Chate Chate Será que ele tá falando dos escombros Tipo Esses aqui Tipo Eu tô procurando por um lugar secreto No X Mas era aqueles escombros ali Talvez Acho que talvez, hein Você jogou antes da atualização? Não É a primeira vez que eu tô jogando Bom, vamos ver o que tem aqui Um árvore Algumas sementes Fale com o Buck Buck está realmente empolgado por causa de uma revista periódica O Buck está dormindo, né Ele tá empolgado, mas com limites Os dois juntos não combinam Putaria e pizza Putaria e pizza Não combina Aí você falou tudo errado Chate, qual era a nossa lista mesmo? O que sobrou na nossa lista? Ah, putaria e choro não combina Que ótimo enigma Aposto que você não vai conseguir desvendar Eu já sei onde procurar Mas eu fiz um juramento O juramento do aventureiro Que diz Não falarás de tesouros secretos com outros aventureiros Você está sozinha nessa, Estela Mas Quem fez o juramento foi o Buck Deixa eu achar a voz Arr, pelos sete mares Se não é seu velho amigo Bucaneiro Johnny Perna de Prata Infunar a vela mestra Eu sou só um humilde marujo Jamais desobedeceria A minha capitã Esses tesouros da Krollzend Se assam o sonho de todo corsário Se quiser meu vasto conhecimento cartográfico Está à sua disposição Se ficar perdida na vastidão do mar Venha me ver Arr, boa sorte capitã Volta aqui, volta aqui Deixa eu bater um papo pro Johnny Você está com fominha? Deixa eu lembrar o que você gosta Você gosta de comida tradicional Eu não tenho nenhuma comida tradicional comigo Mas pode ser uma maçã Ai, você não come fruta? Come um iogurte Ai Chad, ele não pode Porque ele é intolerante à lactose Come um iogurte então Pronto, vai Me dá um abraço Caralho, o cara é intolerante à lactose Não come fruta Não come não sei o que Força, hein, homem Se eu me engasguei, valendo Faltam dois espíritos Falta Falta o Jack E o Buck E terminar a história da Stella Com a Lily Porque a Lily está aqui no barco também Tá, o Buck falou que não ia me dar as coordenadas Mas que o Johnny perna de pau ia Obrigada pelo lanchinho Tá Encontre o Butin perdido de Crossend SA Puta, será que eu fui no lugar certo antes? Mas eu não tinha coisado a missão Não, acho que não Ah, chat Tem ainda as coisas da Helena também É por isso que eu tô demorando tanto Eu tenho que fazer coisa pra Helena Qual que era a nossa lista? Qual que é a nossa lista atual? Geleia, quartzo, café, chá, ar e batata A gente já tem o quartzo e a gente já tem a geleia Eu vou procurar o cuzão lá então Tá, a gente chegou num lugar que eu apostava ser o correto Mas aparentemente não é Eu tava indo pela linha ser torta Tipo, eu tava indo de lado Calma aí Pior que eu imaginei que seria por aqui mesmo Ouvir um som estranho Não era nada Chat, eu acho que eu volto aqui depois Eu vou fazer coisas importantes Mais importantes Cadê o cuzão? Empina esse rabetão Ela já tá louca Porra, tá lá na puta que pariu Não vamos empinar o rabetão agora não, chat Tchau 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 Eu tô pensando se eu faço isso agora eu deixo pra daqui a pouco Pô, me ajuda aí, me passa as coordenadas na moral Me passa as coordenadas na moral Volta aqui Ah, mano Ah, ele visitou a galeria do Gustavo e ele ficou feliz, chat Ele recebeu a ajuda do Jack e também ficou feliz Caralho, ele faz um monte de coisa pra mim agora E você, Jack E você, Jack, como que você tá? Tem uma casa melhorada e tá feliz? Visitou a galeria do Gustavo e ficou feliz? Recebeu um abraço e ficou feliz? Não gosta da... Ele gosta da refeição que comeu, por isso que ficou feliz Tá bom Empina esse rabetão Ela já tá louca Se eu não fico com a cara do Jack Sim, só você, amigo E problema seu Ah, mano, eu vou lá no corno Chat Eu vou até o cara E eu vou esquentar minha comida enquanto está indo até o cara Eu espero que nada me trave no meio do caminho Igual antes Eu vou até esquentar um rango já Tipo, eu não como há muito tempo E eu tenho uma feijoada na geladeira Então é uma boa hora eu comer agora Porque daí, quando eu estiver terminando o jogo Eu vou começar a peidar E aí dá pra eu vazar E dormir Já volto E aí E aí E aí